O que está acontecendo, Marcelo? Fica aqui nessa moleza, tem 18 laudos de gente que está grave e eu preciso que você acabe isso até às 6 horas da tarde sem falta. Seis horas, cara? Você acha que é praticamente impossível isso? É tudo isso sim, cara. A não ser que você queira conviver com o fato de ter gente grave morrendo por sua culpa. É isso e eu quero pronto até às 5. 5 horas e morte, que pressão. Vamos tentar fazer, né? A morte não espera e dá um respeito a horários. Vamos fazer o seguinte, 4 horas da tarde e não se fala mais nisso. É isso. A gente fica esticado que nem uma corda de violino, pô. E o pior é que a vida das pessoas também. Olha, como você está com muita moleza hoje, até às 3 e cumpra a sua função. Tchau, muito obrigado e passe bem. Ótima situação, ótimo chefe. Obrigado pela compreensão. Peraí, vou botar. Peraí, vou botar. A gente está falando sobre a relação entre viver numa cidade e a nossa saúde. Você já não tem impressão, já não teve algum momento, uma situação que está ficando louco aqui nessa cidade? Nós já anteriormente falamos disso aqui mesmo. E se você quiser ver de novo, está aqui, ó. Tem muita coisa para discutir sobre cidades e saúde mental. Nós estamos voltando a esse ponto de novo. Vem com a gente que vai ser muito interessante. Bom, a gente vai abordar alguns temas aqui nesse programa. Mas, espera um momentinho que a panela de pressão está trazendo um importante dado alarmante sobre depressão. Nossa, que dado alarmante. Você sabia que a depressão hoje, no Brasil, é a segunda causa de afastamento do trabalho? E se continuarem as projeções de crescimento, como estão hoje, na década seguinte será a primeira causa de faltas ou de licenças médicas. Mais do que uma estatística, todo mundo sabe o que é ter depressão. Seja porque passou ou porque conheceu algum amigo ou tem algum parente que teve isso. Talvez não exista doença que promova mais sofrimento para a pessoa e para os seus familiares. Bom, agora nós vamos começar a falar de alguns dos fatores. Nós escolhemos três dessa vez. Para continuarmos a explorar o complexo mundo e das relações entre saúde mental e viver urbano. Bom, o primeiro fator que a gente selecionou é o estresse. O estresse é que é uma resposta que você secreta hormônios como adrenalina, para você melhorar a perfusão dos músculos, ficar mais atento. Aumentar cortisol, que é um hormônio que é produzido pela suprarenal também, que ajuda a você, digamos, alterar o seu metabolismo de forma a você ficar mais eficiente para executar tarefas. É isso que faz que nos momentos de concentração, quando você tem uma responsabilidade grande, você cria forças e energia para executar essas tarefas. Foram o que os nossos antepassados utilizaram para as guerras ou para os momentos que tinham que tomar decisões difíceis. Mas o estresse, ele devia acabar na hora que a guerra acabou, que a tarefa acabou, ou que aquela responsabilidade passou e deveria dar espaço para o festejo e para o relaxamento. O que acontece se esse estresse não desligar? O que acontece por você enfrentar uma agressividade, não uma guerra real, mas aquela guerra do cotidiano que você vê nas filas do ônibus, que você vê na violência do trânsito. Aquela situação de que você tem uma percepção da violência todo o tempo. Esse é o medo de atravessar uma rua, de você andar à noite num lugar escuro. Você está permanentemente ameaçado e isso não desliga. Esse estímulo constante faz com que a gente gaste mais os hormônios cerebrais e os mediadores cerebrais, que dão repouso ao nosso encéfalo, ou seja, a gente os consome mais do que a capacidade de repouso. Nós entramos em saldo negativo e isso propicia que tenhamos ansiedade, depressão e esquizofrenia. E aí, Sodivão, tá pronto aí? Acabou o São Moledo? São quase duas horas, pô. Pô, mas não passou o prazo ainda, só queria uma brechinha pra almoçar, pô. Horário de almoço, né? Que gracinha. A morte não espera esses horários de almoço. Pra próxima vez, faça um lancinho rápido, porque se continuar desse jeito, você vai ter que comer uma calabresa adepuntada. Tá bom, o que a gente vai fazer? Putz, que pressão, cara. Tchau. Passe bem que eu volto daqui a pouco. O segundo aspecto que tem nas cidades, que pode prejudicar a nossa mente, é a competitividade pela sobrevivência. Sobrevivência na cidade não é correr atrás de uma caça ou você lutar contra o inimigo que invade o seu território. É você lutar pelo seu emprego. É lutar por essa fonte de recurso que é, digamos, a forma como a gente subsiste nesse ambiente urbano, onde o trabalho é a fonte de sobrevivência. Você não mais descansa, você quer mostrar serviço o tempo todo, você quer progredir no seu trabalho através de um sistema altamente feroz. Por isso que a gente vai perdendo o direito de dar descanso ao nosso cérebro. Aliás, até pra adoecer. Quantos de nós que adoecemos, não precisa ser da cabeça, mas temos uma febre, alguma dor, nós vamos esperar ao final de semana a nossa folga pra ir num pronto-socorro lotado, porque a gente submeteu o nosso organismo a uma estratégia de trabalho. E isso fica pior aonde o trabalho é mais precário, aonde você tem que trabalhar mais horas pra manter a família. Ou seja, todos os índices de epidemiológicos mostram que nas regiões menos favorecidas, onde o trabalho é mais difícil e mais precário, o índice de doença mental aumenta. Ou seja, dentro da cidade de fazer gente ansiosa, os mais ansiosos moram na periferia. Oi, chefe, aqui estão os relatórios que você pediu, finalmente. Pô, já não era sem tempo, né, Saul Ivão? Pelo amor de Deus, a gente tá aqui se matando em trabalhar, tentando levar essa empresa nas costas e você atrasa desse jeito, pô. Bom, menos mal, chegou. Só que tem o seguinte, falar em atraso, você não se incomoda de eu pagar você depois do dia 15, né? O dinheiro ficou curto, aconteceu o imprevisto, não pude evitar. Eu tive que levar meu poodle pra um spa. Nossa, foi isso que aconteceu? Coitadinho. Você não tem muita ideia do que é estar estressado, estar sob pressão. O meu poodle, ele tava latindo fino, o pelinho tudo rebentado. Aquele, sabe aquele rabinho assim? Ele tremia de estresse. Então, eu tive que levar ele pra dar um relaxamento, tomar uns sais aromáticos, fazer uma massagem, né? Quando a gente é humano, cara, não quer ver ninguém sofrer, né? Tá bom. Muito obrigado, chefe. Isso é muito legal. Bom, o terceiro aspecto importante que a gente colocou é que nas cidades você dorme pior. O cérebro descansa. Ele dá um control autidéal das nossas tensões. Ele se recupera trabalhando, como nós trabalhamos durante o dia. E esse trabalho ocorre na zona mais profunda do sono, quando a gente sonha. Quando a gente, digamos, faz um check-up de todas as conexões elétricas da nossa mente e dos nossos neurônios. Só que tem coisas que atrapalham o sono. O ruído dos carros, o ruído da cidade, o ruído dos nossos aparelhos eletrônicos. A gente pode não percebê-los conscientemente, mas eles estão estimulando a cóclea da mesma forma que a gente percebe que a geladeira faz barulho quando ela deixa de fazer, quando acaba a luz. A outra coisa é a necessidade de você produzir melatonina. Um hormônio que acontece e que aparece uma hora e meia, duas horas depois que você tá em escuridão. Quantas horas nós passamos no escuro hoje? Seis horas? Cinco? Quantas horas você passa? Quando você vai deitar, você não leva um solzinho particular pra casa na tela de LED de um computador ou de um smartphone? Bom, o método mais eficiente de você produzir uma doença mental é você privar um indivíduo de sono. E é isso que o ritmo da cidade nos impõe e a sua dinâmica, o ruído e a luminosidade faz com que a gente, digamos, vá dormir menos horas e as poucas horas que dormimos com pior qualidade de sono. Música Ô, Saldivão, uma coisa urgente agora. Bom, pessoal, você viu que é complicado, né? A cidade tá longe de ser um spa de relaxamento. Nós vamos ter que aprender a ir pro Tibete sem ir pro Tibete. Vivendo nessa circunstância onde somos pressionados por todos os lados. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e muito obrigado. Música Sabe, a relação de acordar mais cedo, de fazer o que não quer e lutar por emprego, tá nessa música que o Kidi Morangueira, o Moreira da Silva, cantava, né? Que é o Etelvina, acertei no milhar, ganhei quinhentos contos, não vou mais trabalhar. E ele vai fazendo devaneio sobre como seria uma vida de milionário, né? E aí ele descobre que tinha tocado o despertador e eu vou ter que ir pro batente porque foi um sonho, minha gente. Música 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 Música